Muito além, além do infinito Bem acima do sol e as estrelas Existe um lugar Um lugar muito mais que bonito Onde aqueles que vencem as lutas Irão descansar Lá existe uma cidade santa De ruas de ouro De muro de jaspe Um lindo tesouro Cidade de Deus As esquinas e praças Parecem cristal reluzente A cidade toda é resplandecente Cidade de Deus Eu quero entrar lá Eu quero lá morar Pelas ruas eu passearei Num coral de anjos estarei A cantar E quando eu lá chegar Eu quero abraçar Com você que está lutando aqui Se preparando também pra subir Pra este lindo lugar Eu quero chegar Na cidade de Deus Eu vou morar Junto ao trono de Deus Eu vou ficar E viver pra sempre Sempre ali Eu quero andar Pelas ruas de ouro E cantar Os meus olhos jamais irão chorar Pois é eternamente Serei feliz Serei feliz Na cidade de Deus Lá existe uma cidade santa De ruas de ouro De muro de jaspe Um lindo tesouro Cidade de Deus As esquinas e praças Parecem cristal reluzente A cidade toda é resplandecente Cidade de Deus Eu quero chegar Na cidade de Deus Eu vou morar Junto ao trono de Deus Eu vou ficar E viver pra sempre Sempre ali Eu quero andar Pelas ruas de ouro E cantar Os meus olhos jamais irão chorar Pois é eternamente Serei feliz Serei feliz Serei feliz Na cidade de Deus Eu quero chegar Na cidade de Deus Eu vou morar Junto ao trono de Deus Eu vou ficar E viver pra sempre Sempre ali Sempre ali Eu quero andar Eu quero andar Pelas ruas de ouro E cantar Os meus olhos jamais irão chorar Pois é eternamente Serei feliz Serei feliz Serei feliz Na cidade de Deus Na cidade de Deus Cidade de Deus